oi gente a gente veio comemorar nossos seis anos de namoro se hospedando nesse prédio aqui ó o edifício copã olha essa pista a gente chegou ontem sexta-feira então confere aí o nosso roteiro de sexta sábado e no domingo espero que vocês gostem tá nervoso não tô nervosa 27º e 28º andar claro que a gente já veio comer né bar da dona onça a gente pediu o croquete de carne de panela olha isso a nossa pizza já que chegou felipe tá comendo a gente pediu três sabores diferentes para experimentar mas eu só tenho olhos para essa vista meu deus do céu o felipe fazendo um chá para gente porque parece criança e fica doente antes do rolê estamos resfriados em vez de curtir dançar beijar na boca o que que você foi? gengibre e hortelã hortelã? e açúcar mascavo tinha hortelã aí? é desidratada? é tem cheiro hein tem que dizer bom oi 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 Amém. 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 O cabelo martinelhar, o martinelhar está todo escondidinho. A gente ficou pegado no box B. E tem tudo no coco. Tem aqui, salão de velho, lojas. Aqui é uma locadora. Uma locadora de DVD. De DVD, entendi. O que pega ainda? Olha lá. Queijaria. Que tem no beco, perto do beco de baixo. Tem essa cafeteria que é muito grande. Tem esses todinhos. É a guarda da Dona Onça que a gente pega. Mais profeta direito fica o fel, que é bem estrechinho. E a peixaria que a gente pediu a pizza de ontem. A peixaria ficou fã. Eles não cobram a entrega. Então você pode pedir aqui, ou ligar, e a gente entrega o meu apartamento. Da hora. A gente subiu a consolação. Bem ali está o Copan, certo? 700 metros. E a nossa primeira parada é a Chacaralane. Ou Lane, não sei. É um museu. Aqui no meio da consolação. A Chacaralane é um prédio histórico tombado. E ele faz parte do museu da cidade de São Paulo. Que é uma rede de casas históricas. Tem mais 12, se eu não me engano, espalhadas pela cidade. Elas são entre o século XVII e XX. Ele está descansando aqui. Em volta dela fica uma escola. E antigamente esse era o terreno todo só da família que morou aqui. Mas hoje tem uma escola do lado. E a faculdade. E quem? E a faculdade também. Ah, é. E Mackenzie também. Do Copan a gente encontrou o Instituto Fira Livre. E os preços dos produtores. Estava fora do roteiro. Mas eu estou com uma vontade de tomar essa cerveja de novo. E por incrível que pareça, não tem fila agora. Então a gente vai aproveitar muito. Você pede aqui. Que sorriso de limão. Que sorriso de uma torta de limão. Obrigada. Olha o meu. Que chocolate. Que sorriso de uma torta de limão. Gente do céu. Essa galeria pivô. Que fica dentro do Copan. Na rua, né? É. E estão rolando umas coleções aqui. Essas coleções aqui. Desceu agora há pouco. Seis da tarde. Bem cedo. Pra ir na casa do porco. A gente achava que era uma fila de três horas. Mas é uma fila de seis horas. E a gente deu o telefone. Porque a gente quer muito ir lá. A gente espera as filas de seis horas da casa do porco. Aqui nesse Airbnb tem um... É skate, Felipe? É. Mas não é pra andar aqui, né? Nossa, é perigosíssimo. Tem vidro por todo lado. Falta quantas horas? Foram seis horas de fila? Meia-noite. Já foram três. Tá previsto mais ou menos meia-noite. É nove e trinta e cinco. Falta um pouquinho. Estamos aqui. O que tá acontecendo? Tão condensado. Não condensado. Não condensado. Não condensado. Não condensado. Com condensado. Com condensado. Chá verde e melão. E mais alguma coisa feita. Todas as minhas. É. A gente pediu um menu degustação. Que tem sete entradinhas, um prato principal e uma sobremesa. E a gente vai mostrar tudo. A gente tá ansioso pro turismo com goiabara. Um. 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 Bom gente, acabou a nossa hospedagem Nosso check out é às 11 A gente preferiu ficar aqui Não fazer nenhum passeio Pra aproveitar o apartamento E tirar umas fotos do dia Foi a melhor da comemoração de namoro, né? Da vida Não dá bom nada Ela virou pra mim e falou Ai, foi a melhor dos 6 anos Eu falei, o que? Mentira, mentira É, foi muito, muito boa Muito diferente a ideia Dando seguimento a nossa ideia de turistar pela própria cidade A ideia do 6 anos de namoro E a gente quer ampliar isso, quando tiver grana Pra ocupar outros prédios históricos Que tenham hospedagem Então a gente já sabe de mais alguns E é isso E todas as informações Dessa hospedagem, dos passeios Estão tudo lá no blog www.experimentesp.com.br Se você não é de São Paulo E achou que foram poucos passeios A gente focou em coisas ao redor Do Copan Mas você pode fazer milhares de coisas em São Paulo Tá muito perto do metrô também Muito perto do metrô República A gente tem outros roteiros no blog Do centro que a gente já fez Tem muita coisa mesmo Então se você chegou nesse vídeo Quer se hospedar aqui Quer fazer alguma coisa no centro Manda mensagem pra gente Que a gente ajuda também Com outros roteiros Tá perto do Farol Santander Tá perto de tudo Até se você pegar e ir pra Avenida Paulista Dá É, andando Só subir a consolação Aqui é maravilhoso Parabéns, Bruna Seis anos Ai, que brega Vai, vamos ser brega Tchau, gente Bruna Não Vamos mesmo Não Vai encher flavor Vai, vamos 啊